Bom dia do Youtube, aqui é o Shieldback com mais uma parte de Pokémon Island E hoje eu vou ensinar para vocês como evoluir mais rápido o Pokémon por felicidade E como saber quantos porcento de felicidade ele tem Bem, vou evoluir o Riolo para Lucario Ele está no level 1 ainda E equipei ele com a Sotibel E bem pessoal, para saber quantos porcento ele já tem de felicidade É só vir aqui conversar com essa garota e ela vai falar Posso ver um dos seus Pokémon? Sim, vocês vão em sim E escolhe o Pokémon que vocês querem ver que evolua por felicidade Ó, gostei muito do seu Riolo Ele está 100% sintonizado com você Bem, quando aparece esse escrito 100% sintonizado Também quer dizer que é 100% feliz Então isso quer dizer que já podemos, já evoluiu o nosso Riolo Ou qualquer outro Pokémon que evolua por felicidade Mas bem, suponho que o seu Pokémon não esteja 100% ainda sintonizado Então quer dizer que ele também não está 100% feliz com você Então, se não tiver 100% ainda Eu recomendo vocês estarem colocando o Sotibel E ficarem andando Ou ficarem correndo aqui a pé Ou também Ficar andando de bicicleta Dando várias voltas Aí está bem Suponho que vocês deram várias voltas já Aí vocês querem de novo ver se está 100% de felicidade Sintonizado também Então vocês veem na menina Conversa com ela de novo Se ela falar que já está 100% igual ao meu Desintonizado Então vocês podem estar evoluindo já O seu Riolo para Lucario Ou outro Pokémon também que evolua por felicidade Olha só, level 1 Tem muita gente que estava no level muito alto E ainda não tinha evoluído o Riolo Mas esse método é muito bom, pessoal Esse método que eu estou ensinando para vocês De ficar correndo ou andando de bicicleta por aí Que vai aumentar bastante a felicidade deles E bem, meu Riolo está no level 1 Então já vou dar para ele Então já vou dar para ele A... A... Hariquente para ele Certo? Então vou aqui, vou usar Nele Level 1 Pelo que vocês estão vendo Tá bem Level 2 agora E olha só o que vai acontecer É isso mesmo Ele está evoluindo E bem pessoal, enquanto ele vai evoluindo Aqui, ah não, ele já vai terminar Eu vou dar o aviso depois para vocês Vamos lá, já está evoluindo Aí, muito fácil né Com esse método pessoal que eu estou mostrando para vocês E ensinando para vocês Vocês podem estar fazendo o seu Pokémon evoluir Muito mais antes do que muitos outros Pokémons aí E olha só, o Lucario no level 2 Quem vai imaginar isso né E já tirei a Sortibel dele Olha só o Lucario E o aviso que eu quero dar para vocês pessoal É que o meu computador está dando muitos problemas Não sei se vai dar para mim estar continuando É, a trazer vídeos para o canal Mas eu vou tentar quando eu for em algum parente Talvez se o meu computador não der para arrumar É, vou tentar ir, não sei se Postar vídeos quando eu for em alguns parentes Que tiver computador ou notebook Espero que vocês entendam aí Tá, e não cancelem a assinatura do canal E se eu ajudei vocês a conseguir fazer o reúdo de vocês Ou até outro Pokémon que evoluiu por felicidade E evoluiu aí, se eu ajudei bastante Deixem seu like para dar aquela força pessoal Eu ando muito desanimado mesmo Pensando em desistir do canal E ainda por cima esses problemas dando no computador Isso acaba desanimando mais ainda Se eu ajudei realmente, ajuda a divulgar o canal Se não é inscrito, se inscreva Muitos ficam passando no canal Ai, como que faz isso? Como que faz aquilo? Não se inscrevem! Só ficam perguntando, perguntando e não se inscrevem Pô, se eu estou ajudando Se inscrevem também Me ajudam também Deixem um like, um comentário Para dar uma força Poxa, não é só eu que estou tendo problema com isso daí De não ter bastante visualização De não ter like nem comentário Que dá uma ajuda para os outros Vários youtubers também estão tendo Muitos estão até desistindo Poxa, os caras aparecem Ai, como que faz isso? Onde acha aquilo? Como que evolui? Como? Que nível? Não sei o que lá Onde que acha? Pô, se inscreve também Poxa, deixa o like Poxa, dá uma força Muitas pessoas estão pensando em desistir Não recebe força dos caras Os caras só aparecem para ficar pedindo ajuda Como que faz isso e aquilo Então deixe seu like aí Para dar uma força Comenta aí Para dar mais uma força aí Que, olha, sinceramente Eu ando cansado já Eu só continuo postando vídeos ainda Por causa que eu gosto mesmo Porque se eu não gostasse de postar vídeos Eu não ia continuar não Eu já tinha parado faz tempo Está muito, muito fraco mesmo O canal que aparece de gente pedindo ajuda Ai, como que faz isso? Aquilo e não ajuda o canal também? Poxa E ainda por cima Esses problemas do computador Que também Que eu não sei se vai Se vai ter futuro O canal Ou vai Vai parar em breve Não sei Mas dá uma força aí, pessoal Poxa E bem Espero que vocês tenham gostado Da dica que eu dei E por hoje é só Tchau